Hoje a gente vai conhecer um tratamento que com certeza vai fazer a diferença na minha e na sua vida. Se chama lipossoma de girassol. E ao meu lado eu tenho o prazer de falar nesse momento que recebe a nossa equipe com muito carinho com o médico nutrólogo doutor Wether Willian. Tudo bem doutor Wether? Olá Kézia, tudo bem? Tudo ótimo, eu brinco que é o meu doutor preferido. Doutor Wether, lipossoma de girassol, ele é indicado pra quê e o que é esse tratamento? Conta o pessoal de casa. Pois é Kézia, os lipossomas na verdade ele é um medicamento extraído do próprio girassol mesmo. E ele serve pra diminuir a gordura localizada. Então ele é mais ou menos como se fosse uma evolução das antigas enzimas de aplicações. Então os tratamentos vão evoluindo ao longo dos anos e agora a gente tem um medicamento mais eficaz do que as antigas enzimas e que consegue reduzir bastante a gordura na área aplicada. Bom, algumas pessoas tinham medo de usar enzimas que falavam que voltava o dobro. Com o lipossoma de girassol isso não acontece? Não. O lipossoma é um medicamento mais seguro, mais evoluído que as enzimas e tem um resultado um pouco melhor que as enzimas também. Agora, essa questão de gordura localizada, Kézia, o que a gente tem que lembrar também pra todo mundo é que gordura é um resultado de uma alimentação, de um gasto de energia durante o dia a dia da pessoa. Então assim, quando nós vamos procurar um tratamento pra diminuição de gordura localizada, nós temos que lembrar que não adianta fazer tudo errado na alimentação e querer fazer tratamento. Isso não funciona nem numa lipoaspiração convencional. É verdade. Não adianta nem a paciente fazer uma lipo grande, comer tudo errado. Em seis meses ela já perdeu o tratamento dela, né? E o dinheiro que investiu. É verdade. Os lipossomas também. Pra que que serve mesmo? É pra gente melhorar a performance de diminuição de gordura de uma área que o organismo tem muita dificuldade em diminuir. Que é a gordura localizada, né? Que é a gordura localizada. Região do flanco lateral, a região da barriga. Muitas vezes a paciente perdeu peso. Eu tenho muito paciente até masculino, homem mesmo, que faz isso. Perdeu peso, mas tem uma gordura que tá incomodando ainda. Que não sai de jeito nenhum, né? Mesmo fazendo exercício, mesmo tendo uma dieta equilibrada. Tem uma dificuldade de diminuição da gordura. Isso é de propósito mesmo. Nosso organismo não gosta de gastar gordura localizada. É como se fosse um cofrinho dele. Então ele não usa ela a não ser em casos extremos. Ou a não ser quando a gente pega um medicamento e vai lá e coloca naquela região. Então meio que a gente engana o organismo. Com a medicação introduzida na gordura, o organismo vai lá e absorve a região. O remédio e a gordura. E aí ocorre uma diminuição daquela área. Então o medicamento ele é aplicado no local? Isso. Como se fosse uma injeção? Injeçãozinha em cima da área da gordura localizada. E isso pode ser em qualquer lugar. Onde tiver gordura pode ser usado. Por exemplo, pode ser na face interna da coxa, no braço, na região da barriga. Em qualquer área que nós temos gordura localizada, pode ir lá aplicar a região e diminuir a área. E o resultado chega a ser de quantos por cento, mais ou menos? Hoje tem uma performance boa de tratamento. Normalmente a gente consegue reduzir 80% do volume da área aplicada. É personalizado, é muito pessoal mesmo. Mas quem está fazendo tudo direitinho, fazendo as aplicações, em dieta equilibrada já, consegue uma diminuição alta da camada de gordura. Que maravilha, doutor. Doutor Weder, eu quero agradecer a sua participação. Para quem tiver alguma dúvida e gostaria de enviar alguma pergunta, qual é o e-mail? Sim, Kézio. Pode mandar para o meu e-mail alguma dúvida sobre o assunto, que é o drweder.hotmail.com. Bom, e tem também o e-mail do programa Em Foco, que você pode estar mandando as suas perguntas, que a gente encaminha para o doutor Weder Willian, que é produçãoemfoco.com.br. Obrigada mais uma vez, doutor. Tá aí, eu também quero experimentar e fazer, estou precisando também de perder algumas gorduras localizadas. Mais uma ferramenta para você ainda ficar mais bela. Tchau, tchau.